Olá, eu sou o Felipe Guedes e trabalho na SORG Nacional. A partir de agora, vamos produzir pequenos vídeos que servirão de manual às funcionalidades da Rede PT Brasil, para todos os usuários. Vamos ver? Divulgar pedido de filiação Para divulgar os pedidos de filiação, clique no menu principal em Pedidos de Filiação. No submenu, escolha a opção Pedidos em Andamento e será apresentada a relação dos pedidos recebidos e ainda não divulgados. Certifique-se que todos os pedidos de filiação recebidos em papel já estejam incluídos no SISFIL. Marque os pedidos que estiverem prontos para divulgação. Caso todos os pedidos estejam em condições de ser divulgados, basta clicar no quadradinho no cabeçalho da tabela, para que todos os pedidos sejam marcados. Para facilitar a localização dos pedidos de filiação, é possível selecionar quantos registros serão apresentados por página. O padrão é 30, mas clicando em Exibir, você pode escolher entre 50, 100 ou todos. Depois de escolher o pedido, clique no botão Divulgar. Informe a data de divulgação dos pedidos. Esta data só deverá ser retroativa, caso você esteja processando pedidos já aprovados anteriormente sem registro no SISFIL. Para prosseguir, clique no botão Confirmar. Imprima o edital de divulgação que será apresentado pelo sistema. E afixe-o na sede do DM pelo período de 7 dias úteis, no qual eventuais pedidos de impugnação deverão ser apresentados por escrito. O SISFIL destacará com uma cor diferente os pedidos de filiação que estiverem a 3 dias do prazo limite de divulgação. Caso o prazo tenha se encerrado, o SISFIL destacará o pedido em cor vermelha, alertando os usuários sobre o prazo vencido. Espero que tenham gostado. Acompanhe o canal e compartilhe. O próximo vídeo será sobre registrar impugnações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho